Eu era moleque do interior O axé explodiu, me endoidou O pulsar da paixão do tambor Fez em mim repicar o amor Samba, reggae, tocou no coração Trouxe as ondas do mar, que emoção Revelando o saber do negoção Do rugido e na juba do leão Olodum do sol Olodum da lua Som que faz a muvuca até chorar Se é do bem, não dá pra não balançar Põe a massa acordada pra sonhar A poeira levanta até danar Agradeço as pedras do pelo Cada mão que aniquila, tô dado As baquetas da jovem e do senhor Cidade africana, salvador Olodum do fogo Olodum das águas Olodum sentido transcendental Revolta versus mundo desigual A semente plantada contra o mal Faz brilhar linda a luz do carnaval Olodum dos ventos Olodum dos raios Olodum da terra Olodum da vida Som que faz a muvuca até chorar Se é do bem, não dá pra não balançar Põe a massa acordada pra sonhar A poeira levanta até danar Agradeço as pedras do pelo Cada mão que aniquila, tô dado As baquetas da jovem e do senhor Cidade africana, salvador Olodum do fogo Olodum das águas Olodum sentido transcendental Revolta versus mundo desigual A semente plantada contra o mal Faz brilhar linda a luz do carnaval Olodum dos ventos Olodum dos raios Olodum da terra Olodum da vida Yo, 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 yo Amém.